E pra gente entrar, então, como é que surgiu essa ideia da suavidade, aí eu já vou passar a palavra também pro Gustavo pra ele explicar um pouco mais a parte técnica, que ele é o cara da suavidade. Tem essa questão que a gente observa, né? Bom, eu tava falando de mobilidade funcional. Quando a gente vai avaliar, geralmente a gente usa o teste Time Open Go como um dos testes de escolha pra isso, e a gente acaba vendo que o tempo é um dos indicadores clássicos. A gente tem aí uma série de valores de referência, pra o idoso que tá em maior risco ou menor, são importantes, devem ser utilizados, mas o que a gente começa a perceber, às vezes, e isso aí é uma sensação, a gente ainda tem que ter mais estudos pra confirmar isso, mas, muitas vezes, me parece, né, a gente observa que ele pode, eventualmente, subestimar um pouquinho esse risco, ou, às vezes, ele detecta um risco mais evidente de quedas quando o idoso já tá com um risco muito eminente. Digamos assim, eu não tenho tanta janela temporal, às vezes, pra intervir. Então, essa é uma sensação, é um problema de pesquisa, uma dúvida, né, que surge na comunidade científica quando a gente olha pro Time Open Go, porque, às vezes, o idoso até realiza o movimento, por exemplo, no Time Open Go, dentro de um tempo-alvo, né? Ele consegue fazer lá, por exemplo, em torno ali dos seus 15, 16 segundos, 17, mas a gente percebe que, embora o tempo do teste esteja mais ou menos ok, razoável, parece que aquela pessoa é muito instável realizando o teste, ela oscila muito, ou ela tá arrastando um pouco o pé, ela vai rápido, como se fosse assim, meio atropelada, né, mas ela vai lá, olha o cronômetro, olha, né, enfim, o tempo total gasto ali e tá bem, né? Ela não estaria num risco, assim, tão aumentado. Então, a ideia da suavidade vem justamente pra isso, pra além dessa medida de tempo, que a gente não vai deixar de utilizar, né, mas que a gente possa ter mais um dado que diz um pouco respeito à qualidade, né, o quão suave, né, o quão, digamos assim, bem organizado pode ser esse movimento ou não. E, às vezes, a gente percebe isso de uma forma um pouco mais, assim, empírica, a gente não consegue mensurar, então essa medida da suavidade vem um pouco nesse cenário, de tentar dizer, bom, além do tempo, esse movimento está sendo feito com um padrão de aceleração, de desaceleração, né, digamos assim, adequado, né, como é que a gente pode fazer isso, né? E aí, lá entre 2017 e 2018, né, pra finalizar essa minha parte do contexto, né, a gente estava fazendo uma pesquisa, né, no domicílio de idosos longevos, então a gente avaliou em pessoas entre 85 e 101 anos de idade nas suas casas, né, e na época a gente estava muito interessado com o giro do Time Open Go, né, com a fase de giro, se ela não poderia ser esta fase, um preditor um pouco melhor do que o teste full, né, o teste comum todo, e nesse período, mais ou menos, eu conheci o Gustavo, né, e a gente começou a trocar algumas ideias, e o Gustavo me apresentou essa métrica do Spark, que ele vinha estudando, de suavidade, né, e como a gente já tinha coletado muitos dados com o D-Walk, na época nós tínhamos os dados cruz, né, ali os dados de acelerometria fora também do report, e a gente começou a trabalhar um pouco com isso, né, e aí a gente gerou, né, um artigo, né, hoje aí, né, só pra, a gente já colocou ali no Dia Mundial da Prevenção de Quedas, mas gerou esse artigo, a partir dessa conversa, né, que foi um estudo caso controle, onde o nosso objetivo basicamente era avaliar se o Spark poderia ser uma medida onde a gente conseguisse distinguir os idosos com e sem, né, histórico de quedas, em especial os longevos, que são idosos que estão em um risco geralmente mais elevado do que os idosos mais jovens, né. Aí entrou o Gustavo na jogada, a gente começou a trocar essa ideia, então basicamente a gente usou o teste do time up and go, né, a gente dividiu com o D-Walk, né, com o auxílio da acelerometria, depois as fases, então a gente teve a fase, né, digamos assim, do sentar pra levantar, a fase da primeira caminhada, do giro, a marcha de retorno e a parte final, né, de girar e sentar na cadeira, então a partir da acelerometria, né, a gente tem a identificação das fases, né, depois o Gustavo, se quiser, a gente pode voltar a explicar um pouquinho melhor, e aí chegamos, né, no nossa, na nossa menina dos olhos aqui, o nosso, né, enfim, o nosso ator principal aqui, que é o Spark, né, então vou passar a palavra pro Gustavo e deixar ele contar um pouquinho como é que é essa determinação, que métrica é essa aí. Deixa eu só fazer uma pequena, uma pequena quebra aqui que acho interessante, tá, o pai do método científico, Galileu Galilei, disse uma frase que acredito que é aquela que caracterizou muito a ciência, tá, a diferença entre a ciência e a opinião, mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é, e aí aqui é interessante ver como vocês observaram um aspecto, ou seja, não sei se é bem consistente esta questão do tempo, com a estabilidade da pessoa, talvez ali tem uma coisa melhor da investigar, e aí vocês entraram e procuraram uma maneira de medir esta informação, tá, e dá lá que depois a opinião vai pegar um brumo, é uma verdade ou não é uma verdade, né, então esta publicação aqui é aquela que abre a medida pra falar, vamos encontrar algumas verdades aqui ou não vamos encontrar algumas verdades aqui, então, pessoal, fiquem ligados, vamos ver se eles descobriram algumas verdades com esta nova medida. Muito bem colocado, Christian, obrigado pela introdução, obrigado, Regis, também, e é justamente isso, Christian, a gente tem trabalhado numa coisa, a gente foi meio desbravador, assim, a gente foi meio pioneiro, a gente seguiu uma adaptação do método que foi feito pra uma coisa, e a gente transferiu esse método pra caminhada, pra uso dos sensores inerciais, e realmente tem sido um desafio, né, esse desbravamento da ciência, a gente tentando criar novos caminhos, e surgindo essa nova métrica que eu vou falar agora, que é uma métrica fantástica, assim, eu fiquei apaixonado de primeira, assim, quero dar os créditos aqui à Camila Pinto, porque, na realidade, muito se falou de, ah, o Gustavo, mas a ideia mesmo foi da Camila Pinto, orientando a da Aline Pagno Sá, que ela que chegou pra nós, assim, olha, tem esse tal desses parques, o que é esse tal desses parques? Então, o que o Christian vinha falando sobre essa questão da duração, e a gente vê que tem esse viés, a gente não sabe muito bem por que as pessoas caminham mais devagar quando tem algum acometimento, e qual a relação disso com a mobilidade. Então, essa questão da duração, ela vem, é tipo um bias, né, ela atrapalha as medidas de suavidade tradicionais. Então, esse artigo de 2008, do criador do Spark, que ele introduz Spark a primeira vez, foi por membro superior, usando cinemática no alcance. Então, basicamente, o que o Spark, por que ele é tão bom, comparado a outras métricas? A gente tem diversas métricas de suavidade, né, o Spark não é a única métrica de suavidade, existem muitas outras. Então, nesse artigo de 2008, é um artigo de muito rigor científico, e é da parte matemática, de cálculos, onde eles mostram que o Spark, justamente, ele é superior a outras métricas de suavidade, por lidar muito bem com essa questão da duração. Porque o que acontece numa métrica de suavidade normal, né, o que é uma suavidade normal? No movimento da mão, por exemplo, se vocês acompanharam a minha mão, eu vou fazer um alcance, o alcance mais suave, né, para um objeto, por exemplo, é uma linha reta. Eu vou reto e faço esse alcance. Mas as pessoas, com algum tipo de acometimento, acabam tendo vários outros sub-movimentos durante esse trajeto, né, elas vão ajustando, então isso envolve... Por que a suavidade também é tão interessante? Porque ela envolve toda a integração sensório-motora do sistema. Não é simplesmente um movimento, é toda a aferência que chega sensorial, toda essa integração sensorial. Então, é uma métrica muito robusta. Mas ela é muito atrapalhada pela questão da duração, porque, assim, é intuitivo a gente pensar o movimento mais longo, a probabilidade de eu ter mais ajustes é maior. Simplesmente porque o movimento é mais longo, né? Então, eu vou ter uma chance maior de ter mais ajustes porque o movimento é mais longo. E isso acaba enviazando, então, as medidas tradicionais de suavidade. O que é essa medida, o Spark, então, que a gente está falando? O Spark, justamente, ele tira esse efeito da duração porque ele faz toda a análise do domínio da frequência. Então, a gente conhece a análise do domínio da frequência, a análise de Fourier, por exemplo, que vai simplificar um sinal usando uma série de senos e cossenos, por exemplo. Então, vai ver as oscilações que existem naquele sinal. Quais são as frequências predominantes daquele sinal? Ok? Então, a gente sabendo quais são as frequências predominantes do sinal que a gente tem nesse primeiro gráfico, que vocês veem à esquerda em cima, são as frequências predominantes de um sinal. E o que é o Spark dessa... Então, a gente tem o movimento no domínio do tempo, a gente transfere esse movimento para o domínio da frequência e a gente sabe as frequências predominantes desse movimento. E o que é o Spark? O que é o tal do Spark, que tanto se fala? Qual é essa nova médica do Spark? É a quantificação dessas frequências usando o arco. Então, a gente consegue usar essa medida desse arco dessas frequências. Então, a gente vai medir em outras palavras, assim, um termo mais leigo, qual que é o comprimento desse domínio da frequência. Então, o que a gente pode pensar? Que um movimento que envolve um movimento suave, você vai ter poucas frequências. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um alcance, você vai levantar a sua mão e você vai baixar, por exemplo, você vai ter uma frequência predominante. Mas se você tiver muitos outros sub-movimentos, você vai ter diversas frequências. Você tem uma frequência mais lenta, você pode ter frequências mais rápidas, por exemplo, quando você vai fazendo os ajustes. Então, isso é captado pelo Spark. Então, são essa análise no domínio da frequência. Então, isso é muito importante porque retira o efeito da duração.